Meu irmão... Olha que isso, cara! Caraca, véi! Que que é isso, mano? Será que dá pra eu matar ele solo, véi? Deixa eu ver se eu já comi... Vamos na fé, mano? Pior que eu não sei se ele é um... Ih, cara, ele é um... Investigue o alvo. Investigue o alvo. Eu acho que ele é tipo a Cove, cara. Ou não. Vamos descobrir, né? Vamos lutar. Olha essa música, hein? Tudo bem? Vamos ver ele! Vamos ver! Vamos ver, cara. Vamos ver ele. Essa é a vida! Ai, filho da mãe Vem cá, bora pro x1 Parece que Eu não tiro nada de você, mano Parece que eu não faço cócegas em você, velho Montei Você vai cair? Diz que sim Aí, garoto Agora eu vou bater bastante Mas parece que eu não tiro nada, mano Olha o tamanho dele, cara Meus golpes parece que eu não faço nem cócega Sai fora, sai fora, mano Eu trouxe o manto errado, galera Pra piorar a situação A outra região parece instável Use Como é que é Ai, mano Que outra região, mano Eu ria na cara do perigo Deu tempo de voltar Afiação Pelo menos isso Que outra região parece instável Hein, minha filha Eu preciso de uma pedra Tem alguma por aqui Valeu, gato Colocou o bicho pra dormir, mano Não cede mais Você é o cara Vou aproveitar pra usar Vixe, eu só trouxe isso Nossa, cara Ah, acabou meus buffs, velho Que azar Sim, lembra mesmo Esse maúg, mano Lembra mesmo Ai Deixa eu restaurar Minha estamina Aqui, mano Cara, que dragão mais lindo Cara, que dragão mais lindo, mano A pele dele é super dura, cara Olha isso Bora, boa, boa, boa Eita, ferrou Ferrou Achei que ia explodir aquela área branca ali Proceda com cautiência Split up, wear it down And keep chipping away out Montei de novo Respeito o tio Leps Boa Bora, bate Bora, bate Opa Ai Quase, hein Senhora da padinha, velho Ele ataca pra trás Eu acho que Eu rio na cara do perigo Nossa, ele dá umas mexidinhas Aí te priva de Ai, mano Olha isso Vocês viram onde eu fiquei? Caraca Vem cá Vem cá Fica aqui debaixo do teu pescoço Só Aqui é seguro Eu aprendi com simba Eu rio na cara do perigo Eu mesmo Você é o dragão mais lindo que eu já vi Cara Ai meu HP, cara Cuidado, mano Não, não, não Tava tão bom, velho Ufa Vem cá Vem cá Que eu quero teus chifres, cara Cuidado Cuidado Isso é muito lindo, cara Mas sai daqui Não, 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 não Ele moveu Onde ele vai? Bora Onde será que ele vai, cara? Vamos voltar Agora ele vai ficar pelão, hein Eu preciso de umas pedras Ele vai ficar modo range total aqui, filho Eu precisava de um outro manto Vamos lá Vamos lá Ah, estamina. Ajuda aí, né? Calma aí com o impacto dele. Ai, é forte, cara. Ela está depois de você. Cuidado! 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 O agro. Será que ele tem um ataque matador? 1 hit kill ferrou ferrou tô com a agro volta a estamina volta a estamina vai, 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 vai quieta um pouquinho, bicho sei que você tá bravo sei que você não quer muita amizade comigo mas eu também não quero contigo o impacto do chifre dele me derruba mesmo no ar e se eu bater na pata dele eu não abri muito brecha, né, cara tô esquecendo disso, né totalmente pra não dizer totalmente tô esquecendo totalmente disso aqui eu tenho que abrir brecha nele o nervosismo é tanto, mano que eu me esqueci totalmente disso olha o tanto que eu tô tirando mais dele agora nossa que vacilo, hein olha isso, tá vendo se eu tivesse feito isso desde o início, hein ai caramba tá de brinques ai hum, hum, hum bora, aliás, esqueci um detalhe, trocar esse manto, que tá inútil aqui, pro Rockstead, eu posso trocar até pro planador, né, que ajuda a montar nele mais vezes, acho que foi de planador, e o que mais, eu vou pegar mel, que faltou pegar mel, cadê o mel, 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 ô mano, será que acabou meu mel, ou eu tô cego mesmo, ah não, já tô com mel ali, né, não entendi, cegueira, bora e montavam ferrou tô estunado, mano, não e aí e aí e aí e aí O que é isso? Vem cá 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 Amém.